E aí, galera de Trizidela, passando aqui para reforçar o pedido de voto para vocês, agradecer pela forma carinhosa que vocês me trataram durante esse período. Estou muito emocionado e muito grato. Valeu a pena cada segundo, cada minuto de dedicação ao longo desses últimos anos, liberando verbas e recursos para vocês. A toda a classe política, ao Jânio, ao vice-prefeito Davidson, à Tinhania, ao meu grande amigo Fred Malha, a toda a classe política, vereadores, vereadoras, a equipe da prefeitura, a todos vocês. Muito obrigado do coração. Vamos à Vitória, 15h10, domingo, se Deus quiser. Contando com vocês, contando com a força de vocês. Valeu!